O uso de suplemento pode me ajudar a ganhar peso e massa muscular? Sou muito leigo no assunto. Puts, relatão. Pode, pode. O lance é o seguinte, o que você precisa entender? Que é um conjunto de coisas que você vai ter que agrupar. Você quer ganhar peso, ganhar massa muscular, então eu entendo que você é um indivíduo magro. Só uma forma de você ganhar massa muscular, e isso independe de suplementação e até da nutrição, é o treino. Se você não provar para o seu corpo que ele precisa de mais massa muscular, o seu corpo não vai permitir que você tenha massa muscular. Porque para o seu corpo é muito mais seguro você ser um indivíduo com pouca massa muscular. Porque massa muscular consome energia e o seu corpo quer poupar energia. Então, em casa, você vai ter que treinar com o peso do seu próprio corpo, talvez comprar algumas anilhas e uma barra para poder fazer exercícios com anilha e barra, como agachamento, rosca direta, supino, remada alta, elevação simultânea para ombros e uma série de outros exercícios, para que você construa massa muscular. Sem musculação, sem sinalizar hipertrofia, você não consegue. Seguido disso, você precisa de nutrientes. O seu corpo depende de nutrientes para a produção de massa muscular. Então, taxa alta de proteína. Você precisa avaliar quanto você consome de proteínas ao dia. Então, 2.0 vezes o seu peso corporal é uma boa taxa de proteína. Lembrando que frango não é proteína. Frango tem proteína. Então, você vai ter que procurar no Google lá as principais fontes de proteína e a quantidade de proteína nesses alimentos. Terceiro fator, você vai ter que comer bastante. Mas comer bastante não é comer de tudo. É muito comum os indivíduos magros se gabarem porque podem comer de tudo. Mas nem tudo que você come tem qualidade de nutriente no seu corpo. Não tem uma, vamos dizer assim, não tem uma qualidade de macronutriente que vai permitir que você coma e tenha construção muscular. Ah, eu posso comer 5 pastéis que eu não engordo. Tá, mas você está comendo basicamente gordura e carboidrato. Será que é com isso que você vai conseguir construir massa muscular? Então, comer bastante é comer de alimentos. Comer alimentos que te façam construir massa muscular. Carboidratos, proteínas e até gorduras. Legal? E um terceiro ponto que é muito importante, que é o que você está em dúvida. Suplementação. A suplementação, ela ajuda na melhora da sua performance. Isso é uma afirmação. Então, whey protein te ajuda a bater taxa de proteína. Principalmente pelo alto valor biológico, a concentração de aminoácidos essenciais, a concentração de proteína de alto valor biológico. Não basta você comer apenas proteína. Você tem que entender o que tem dentro dessa proteína. Principalmente se forem proteínas vegetais. Aí você vai ter que ter um pouquinho mais de entendimento de nutrição para você manipular apenas proteínas vegetais. Pré-treino. Cara, o seu treino vai ser outro utilizando um pré-treino. Não tem como. Você vai melhorar a performance do seu treino. Então, o pré-treino ajuda você nisso. Creatina. Creatina é o suplemento com maior volume de estudos científicos validados no mundo. Então, todo mundo sabe, então agora você também sabe, que a creatina é um excelente suplemento para a melhora da sua performance. Então, você pode sim usar a suplementação e ela vai te ajudar. Obrigada. 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 Obrigada.